Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de criação do Ozob em 3D. Eu tive a felicidade este ano de 2019 de ter feito mais alguns produtos lá pra Nerd Store, como aquela arte do Joker e da Alerquina lá e eu também fiz uma caneca do Ozob, que por acaso tá só R$25 na Black Friday lá da Nerd Store, ok? Só avisando. Eu tive a oportunidade de desenhar oficialmente esse personagem da minha maneira e isso é uma baita responsabilidade e uma alegria imensa ao mesmo tempo. É sensacional, sendo fã do trabalho do Jovem Nerd e do Azaghal, ter me divertido tanto com os Nerdcasts de RPG e poder participar de alguma coisa, digamos, mais cânone com esse personagem que pra mim é tão legal, ou mais até do que o próprio Lobo da DC, viu? Vou te falar aqui nas sinceridades. Falando no Lobo, ele também merecia um tratamento 3D, não é mesmo? Agora que a gente tá fazendo isso daqui, tem altas versões minhas aqui em pintura digital que eu fiz durante os anos nesse canal, dá pra usar como inspiração. E o legal é isso mesmo, né? A pintura e o desenho meio que se interlaça com o 3D. E de longe, essa conectividade das competências que a gente desenvolve, acho que é o mais divertido, surpreendente assim, né? No aprendizado. É que cada conhecimento se complementa de uma forma que você não consegue nem antecipar e tudo que você aprende meio que te prepara pra fazer alguma coisa ainda mais complexa no futuro. Sem desenho e pintura, eu nunca estaria aqui no 3D desse jeito. E se eu tivesse começado no 3D, certamente estudar desenho e pintura me ajudaria também. O fundamental é que você dê algum passo, né? Não importa muito a direção, mas que você comece a entrar nesse treco se é isso que você quer fazer. E muita gente nem sabe por onde começar. E olha só que conveniente. As promoções de Black Friday já começaram aqui no canal Brush Brush. Olha o jabá. Você tem 50% de desconto pra comprar os cursos de pintura, desenho e 3D que eu fiz aqui neste canal. E tem quase 4 horas de conteúdo novo adicionado. Confira lá que também tem aulas gratuitas dessas aulas novas que estão liberadas pra você entender o que é e tal. E tá com o link aqui na descrição. Garanta então o seu acesso, que vai ser vitalício, pra você estudar o quanto quiser e como quiser, pro resto da sua vida, esses conteúdos aqui. E sempre tem coisa nova surgindo. Os cupons expiram no sábado, dia 30. Então aproveita, mano. Aproveita, viu? Mas falando em complementaridade, aquela canequinha do Ozob tem o uso de algo que nesse modelo 3D vai ser absolutamente crucial pra ele ter o impacto que eu quero. Uma preocupação que eu tinha na hora de trazer esse personagem pras três dimensões é que ia ficar meio Fortnite, né? Assim que é o meu traço. E eu consigo fazer umas coisas mais realistas e dark também. Mas eu gosto muito dessa linguagem e é o que flui mais fácil de mim. Tá no meu sangue, cara. Mas eu também tinha uma teoria que eu queria provar com esse trabalho aqui. Nos elementos de vestimenta, eu me apoiei muito naquela capa maravilhosa do livro do Ozob que o Marco Teixeira fez. E também naquela estatueta do Caio Fantini. Os dois Ozob mais clássicos, assim, na minha visão, são esses. Hiper mega bem feitos, com a densidade de detalhes muito legal, né? O realismo funciona ali pra ficar mais sério as coisas. E a minha teoria é que por mais que o meu modelo seja talvez a versão mais estilizada aqui, ainda sem pesados traços mais amigáveis, com o uso correto de luz e sombra, daria pra reforçar essa impressão mais séria, maligna e maneira. Talvez dê até pra fazer qualquer coisa ficar medonha na luz correta. Talvez até um gatinho fofo, imagina. Pra testar essa ideia de que a iluminação poderia fazer um modelo mais amigável, ficar mais do mal, eu já tinha um plano com algumas coisas que iriam realçar o lado que eu queria neste modelo. A primeira delas é que, sendo este um personagem, um replicante, um indivíduo sintético, ainda mais no universo cyberpunk, né? Ter olhos robóticos de alguma forma é até esperado. E aí eu consigo incluir ali algo que funciona muito bem no mundo da luz. São as pupilas vermelhas brilhantes, inclusive no escuro. Recentemente eu assisti aquele novo filme do Exterminador do Futuro, e apesar do roteiro em si, não sei lá, aquelas coisas, eu gostei muito mesmo do design novo do robô ali, né? E isso me lembrou o quão da hora são essas pupilas vermelhas da maldade maquinal. E pra mim, o começo desse encanto é com o olho do HAL, lá do 2001, Monte Ceno Espaço. Mano do céu, né? A versão pra mim, definitiva dessa coisa da máquina que não é má, mas a lógica acaba indo pra um lugar assustador. O Ozob não tem muito dessa essência, mas eu acho que os olhos vermelhos malvados ainda funcionam muito bem aqui. Eu também já tava me preparando pra fazer uma iluminação lateral, em algum lugar ali, não sabia onde ainda, que fosse azulada, ou roxa, ou verde, alguma cor bem neon, muito, assim, gritante. Não natural pra dar aquele toque meio futurista. Mas de longe, o mais importante que eu precisaria pra esse modelo aí não ficar parecendo Fortnite, era o uso das sombras. Especialmente na área dos olhos ali, quanto mais do meu modelo eu podia ocultar, parece que mais interessante ele ficava. E esse é um conflito que eu já cheguei a comentar aqui antes, né? Mas parece que pra conseguir algumas impressões específicas, a ausência de definição ou visibilidade é muito mais impactante. Em especial na hora de criar tensão, medo, seriedade, drama. Isso é um tanto quanto frustrante. Pelo menos pra mim, que como um artista visual, gasta todo o esforço em pensar e definir todos esses volumes, formas e shapes e tal, e não conseguir mostrar tudo isso da maneira que eu pensei. É chato, mas a impressão que fica nas pessoas, no final das contas, é o que vai importar. Pelo menos nessa peça minha aqui, o que importa é que ele fique mais ou menos do mal. Basta ver uma página dos quadrinhos do Mike Mignola, lá do Hellboy, e você vê como o uso da escuridão, do oculto, das sombras projetadas pesadas e fortes ali, só atribuem valor e densidade pra aquela história, ao invés de retirar e fazer, ó, o cara não quer nem zinhar, né? Junta com aquele layout fantástico de página e, nossa senhora, o resultado é praticamente mágico. Tem cenas que o Hellboy é só uma massa preta com uma raspinha vermelha e dois pontinhos amarelos ali. E funciona. Desenvolver essa liberdade com você mesmo de ocultar parte do seu trabalho pra valorizar o que tá ali, de dizer menos pra falar mais, é difícil, mas vale super a pena. E aqui no caso, a gente vai ter uns olhinhos vermelhos que podem ser que funcionem muito bem no escuro. Acho que muitas vezes assumimos que pintar e desenhar é definir, criar volumes, formatos, contornos, detalhezinhos, rachuras, e isso é verdade. Mas existe um outro aspecto, que é essa preocupação com a mensagem. Mais do que só a forma, mas o conteúdo, né? O impacto do que é dito e não só como tá sendo mostrado. Isso é ilustrar. Vendo o 3D e a pintura como técnicas que podem ser escolhidas, e o desenho como uma área do conhecimento que possibilita essas formas, ilustrar parece aplicar essas ferramentas na busca de uma produção de sentido muito maior do que só os elementos do trabalho. Curiosamente, ilustração vem do latim, que é ilustris, que significa, claro, tem a ver com luz. Tem a ver com esclarecer, clarear, iluminar as ideias, manifestar o que significa. E não é doido que talvez a melhor maneira pra você deixar evidente o significado da sua arte é usar menos luz na própria imagem? Então, pra clarear o sentido, você vai ter que escurecer o desenho. Tem muita gente se frustrando em arte justamente por querer ir direto pra essa etapa, sabe? Ao invés de pensar em como fazer as coisinhas, você tá pensando no impacto que o seu trabalho vai ter, como as pessoas vão se sentir quando eles olharem. E o estudo envolve, sim, né, dentro da arte que você conquiste algumas competências que você vai ter que sentar, estudar e desenvolver com solidez e repetir, repetir, repetir como que desenha as cabecinhas pra montar depois o seu quadrinho, a sua animação, o seu jogo, o seu filme, a sua ilustração, o que quer que seja que você queira montar. Hoje eu meio que tô tentando juntar tudo isso que eu aprendi e venho aprendendo pra fazer algo que vai ser, quem sabe, a culminação de todos os meus esforços. Algo ainda maior e mais relevante do que os próprios traços, do que a escolha das cores, do que a posição da iluminação, é o que isso significa. Eu diria que eu fui, vamos lá, um estudante mais ou menos bom nesses últimos anos aí em aprender algumas coisas de arte. Mas eu preciso me tornar um pouco mais do produtor agora, mais do artista. E vamos ver se eu consigo, né? E eu tô animado. Mas, por enquanto, vamos ver como é que ficou esse modelo com todas essas considerações? E esse é o nosso Ozov, direto da canequinha, pronto pra chutar bondas num futuro distópico cyberpânctico. O que vocês acharam da discussão desse vídeo, pessoal? Vocês já pensaram que às vezes usar mais sombras pode clarear o significado e a intenção do seu trabalho? Eu tô achando isso bem interessante e eu quero ver se eu brinco mais com essas ideias. Bom, a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado pela presença. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!